Já deram um cafezinho pro doutor Jamal? Acho que já, né? Doutor Jamal Açã! Saudade, bonitão! Saudade demais! Assim, ó, pra gente não bater microfone. Tudo bem, deram um cafezinho, claro. O Bibi trouxe um cafezinho pra mim. Gente, vocês não têm ideia! Ah, essa turminha aqui... O doutor Jamal chegou aqui? Cheio de fã! Todo mundo... Tem fã-clube aqui, hein? Mas eu sou fã de vocês, é por isso. De vocês que estão em casa. Bom, a gente tá em pleno inverno, segundo as notícias, nós vamos ter uma chuva hoje à tarde. Lá no sul já tá muito frio, tá subindo uma chuva e daí vai cair a temperatura. É verdade. Sem temperatura baixa, a gente já tem problemas com resfriados, com tosse, gripe. Pois é. Como é que a gente se previne? O que a gente faz, doutor Jamal? Pois é, você sabe que o corpo humano, ele é muito sensível às mudanças térmicas, né? Então existe uma história que todo mundo fala assim, gente, será que freagem existe? Será que é verdade? Ah, é a história da freagem. Tomou friagem. Tomou friagem. Por isso que a garganta tá arranhando. Pois é. Será que isso, afinal de contas, é verdade ou é um mito? É verdade. É verdade. É verdade. Sabe por quê? O corpo humano, ele, quando recebe uma temperatura muito fria, ele percebe que está num ambiente agressivo. Aí ele se fecha. Só quando ele se fecha, o nariz tranca, começa a produzir coriza, os vírus têm maior chance de se proliferar. Então, cuidado com choques térmicos. Cuidado com friagem. Aquela coisa que a mãe ensinava, não me saia do banheiro e vai pegar um golpe de vento aí. Não dorme de cabelo molhado. Isso, não dorme de cabelo molhado. Olha aí, que história é essa aí? Vai sair, vai tomar banho e vai sair? De jeito nenhum, você vai ficar em casa até o corpo tirar aquele calor para poder sair. Tudo isso é verdade. No inverno, a nossa imunidade cai? Porque vocês médicos dizem assim, que quando a nossa imunidade cai, eu fico mais suscetível às ites todas, ao faringite, laringite, labirintite, sei lá mais o que tanto. É verdade? Sabe, Algo, isso é tão bacana que você perguntou. Porque nós temos no nosso corpo humano anticorpos. Mas os anticorpos, se a pessoa fica abusando, fica abusando, os anticorpos acabam. Porque leva mais ou menos uns 15 dias de produção de anticorpos. Então, aquelas pessoas que toda hora ficam aprontando choque térmico, gelado, andam descalças, especialmente as crianças, dormem de cabelo molhado, tomam friagem, entram no ar-condicionado, o carro tá quente, a pessoa liga o ar-condicionado no máximo. Aí, isso vai gastando anticorpos, então a imunidade cai mesmo. Adultos e crianças, a criança é mais suscetível, tem menos resistência? Existe uma faixa mais sensível até os 5 anos e acima dos 60 anos, que são as faixas cuja imunidade tá um pouco diminuída. É menos efetiva, ela não é diminuída, né? A gente sabe que postos de saúde ficam entupidos de crianças nessa época do ano. Aliás, você tem até uma máscara ali. Eu tenho, né? Que tanto que você trouxe aqui, doutor? Ah, vamos começar pela máscara que você falou? Vamos. Aí você vê os vídeos do Japão. Ah, é, o aparelho da de metrô. Vamos pôr a máscara aqui, ó. Máscara assim, né? Ó, tô com a máscara aqui, né? Ah, tá, que bacana. Adianta alguma coisa isso aqui? Ih, enganchou aqui. Adianta alguma coisa essa máscara aqui, branquinha? Nada. Nada. O que a máscara branquinha faz é evitar com que eu solte os meus vírus pra todo mundo. Ok, é importante. Mas o ideal são as máscaras que nós chamamos de PFF2. Tem várias marcas no mercado. Isso. Essa tem seis camadas de proteção. Essa máscara não deixa os vírus e bactérias... Eu compro em farmácia. Qualquer farmácia. Então, legal, se tiver com gripe, vai lá e usa. Isso, porque aí sim a pessoa... Ou então, digamos que, como você bem falou, nessa época do ano os pronto-socorros enchem, né? Aumenta até 40% o volume de atendimentos. Então, proteja-se pra não pegar vírus quando você vai levar seu filho. E o velho lenço? Olha, o velho lenço... Ah, e o velho lenço? Eu sempre falo pro vovô... Eu gosto do vovô. Vovô, você é muito fofinho. Olha, eu quero pegar a bochichinha do vovô. Mas não use isso aqui mais. Fica a secreção aqui. Essa secreção... Ai, duro lavar esses lenços. É, duro lavar. Ai, que nojento. É... Mas tem gente que usa, então, ainda? Tá cheio. Tá cheio de gente que usa, especialmente as pessoas com mais idade. Mas aí, ó... Por favor... Não use. Não use. Use de papel. Use de papel descartável. Ah, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, porque a minha vovó falou que se tiver meio dodói da garganta... Ah, é verdade. Vamos tirar dúvida. Vinagre. Ó, o Renê tá mostrando aqui. Grande Renê. Vinagre. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar álcool... Ou vinagre. Ou vinagre. E colocar no meu pescoço aqui, ó. Vai passar dor de garganta? Vai passar nada. Não passa nada? Vai piorar a dor de garganta, porque o álcool vai evaporar pra via respiratória. Cuidado. Agora, a compressinha em si pode. Mas pura, sem água, sem nada? Sem nada. Só pra aquecer. Só pra esquentar. O paninho, gente, não vai por álcool nesse negócio. O cheiro do álcool irrita via respiratória, ó. Conta, Dr. Jamal, hoje a gente tá aprendendo. Olha, tem quanta coisa que a gente quer falar ainda aqui, ó. Tem muita coisa que a gente quer falar. Tem até uma surpresa aqui. Tem uma surpresa aí que eu já volto aqui pra gente continuar essas dicas ótimas, né? Sabemos que álcool e vinagre não resolve nada. O que que é isso aqui? Não, isso aqui, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, depois. Cuidado, cuidado você que tá em casa. O que que é isso aqui? Tem uma coisa aqui que daqui a pouco eu vou mostrar. Ai, gente. Daqui a pouco. O que que é isso aqui? Bom, aqui é o seguinte. A gente tem que entender que o vírus da gripe, os vírus respiratórios, eles são altamente transmissíveis. Então, se você vai lá, pega um ônibus, um trem ou até abre uma porta, gente, uma porta. Você pega, põe a mão na maçaneta. Ou se você, por exemplo, usa um teclado que é compartilhado, o mouse, você pode então pegar esse vírus e colocar no seu organismo. Esse é um álcool gel. Eu devo sempre ter. Olha um vidrinho desse que legal, pequenininho na mão. Não é fácil. Então, cuidado. Orientação. Ambientes coletivos. Nunca coloque a mão na boca, no nariz ou nos olhos. Porque isso pode dar entrada aos vírus. Lave as mãos que é a principal medida de prevenção. Então, se não tiver álcool gel, igual a Olga fez agora. Soro fisiológico. Vicia. É a melhor coisa do mundo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ó, cuidado. Porque as pessoas confundem as coisas. Elas falam assim, soro vicia esse negócio de ficar pingando. Soro fisiológico nunca vicia. Inclusive, eu vou falar uma notícia muito importante agora pra todo mundo que tá em casa. Os trabalhos científicos comprovam que o uso contínuo e prolongado de soro fisiológico sem conservantes previne as doenças respiratórias, inclusive as crises de rinite alérgica. Mas eu tenho que pingar no nariz, então, purinho? Se não quiser pingar, não tem problema. Tem o sprayzinho que eu mostro pra vocês. Ah, o spray do nariz. Vou mostrar o sprayzinho de novo, ó. Todo dia de manhã, todo dia à noite, você, ó, borrifa o nariz. Eu tô molhando o estúdio aqui. Não, não faz mal. Olha que bacana. Pronto, já vai desentupir. Borrifa o estúdio. E o que que desentope o ouvido quando tá com gripe? Ah, quando tá com gripe. Vamos ver aqui no nosso desenho, aqui na nossa maquete. O que que faz desentupir o ouvido? Olha aqui, ó. Aqui tem o nariz. Lá no fundo do nariz tem o canal que vai pro ouvido. Se o nariz estiver entupido, o ouvido tampa também. Aí dá aquela sensação de descer a serra. Aí a pessoa acha que tá com catarro, mas na verdade tá inchado o nariz. Ela vai e assua o nariz forte. Filho, assua esse nariz. Forte nesse negócio aí. O que que acontece? O catarro vai pro ouvido, gente. Aí dá dor de ouvido. Mas como é que tira o catarro do nariz? Com soro fisiológico. Ah, com soro. Só isso não faz tão bem? E aquilo que a gente faz, vai lá e pega limão, laranja, coloca com mel, gengibre. Eu tenho que representar aqui pra vocês a medicina e trazer pra vocês as informações científicas aplicadas ao dia a dia. Não existe estudo científico que comprova que a vitamina C previne ou trata nenhuma doença respiratória. É bom, claro que é bom, gente. O que que é melhor do que vitamina C, do que mel, do que própolis que eu trouxe aqui, ó, que as pessoas usam também. Não funciona também o própolis? Não, não funciona. Inclusive as soluções de própolis têm álcool. Muito cuidado, porque às vezes é até pior. E a pílula de alho? Ou comer alho, fazer chá de alho com mel? Lamento muito. Ó outra coisa que eu trouxe aqui, ó. Que decepção, gente. Fazer tudo isso. Olha isso aqui. Eucalipto. Ai, que gostoso de fazer uma inalação com eucalipto. Eu já fiz. Então, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não é um tratamento médico. Gente, mel não é tratamento médico. Limão, laranja, não é tratamento médico. Própolis não é. Então, muito cuidado. Consulte o médico se tiver qualquer tipo de complicação. Você mostrou as folhas aqui de eucalipto. O que que é isso aqui? Poeira, poeira. Olha que nojo isso aqui. Eca! Você que tá em casa aí, cuidado. Sabe de onde eu tirei esse negócio aí? De onde? Debaixo do estrado de uma cama. Aí, o que que acontece com as pessoas? Ficam com quadros alérgicos repetidos. Importante usar aspirador, né? Aí, fala assim, aí eu não sei porque eu espirro tanto. Eu não sei porque meu nariz tá sempre ruim, gente. Ah, meu Deus do céu. Aí, você limpa a sua casa. Mas tem uma coisa agora que eu vou mostrar. Porque muitas vezes na casa das pessoas, tem uma coisa aqui, ó. Horrível. Horrível. E na casa de todo mundo, não tem jeito. Pera aí que eu vou mostrar. Não é de você falar assim, não, eu limpo a minha casa. Esse negócio não tem. Cuidado. Pera aí. Porque isso aqui tem. O que será que tem debaixo desse guardanapo que você tá vendo? Tem. O que será? Tem uma coisa aí que pode ter na tua casa. Já, já. Segura aí, Doutor. De volta aqui. Você sabe a nossa Lu lá da cozinha? Falou o seguinte, o que que tem debaixo do guardanapo? Ai, ai, ai. Eu já vou mostrar. Pera aí. Vamos lá. Vamos responder a Suelen. Ela tá dizendo o seguinte. O que que eu faço que eu vivo gripada, nariz escorrendo, coriza, ouvido entupido o ano inteiro? Ah, não existe isso, Suelen. Vamos ouvir. Tem coisa aí. O vírus da gripe do resfriado dura no máximo cinco dias. As pessoas que falam assim, eu vivo gripada. Ah, ah. Não deve ser gripe. Deve ser outra coisa. Com certeza, provavelmente, alguma doença de nariz, como uma rinite alérgica, um desvio de septo, pólipos nasais, sinusite crônica. Então, ela deve procurar um médico. Com certeza, a gripe, ó, quatro, cinco dias, acabou. Tá. A Maria Zilda tá dizendo o seguinte, que é verdade que com o tempo seco a gente coloca bacias de água, toalhas molhadas, isso funciona? Funciona, sim. Ajuda a criança, principalmente, respirar melhor? Ajuda muito. O melhor são os umidificadores, mas se você não tiver, você pode colocar uma bacia. Melhor ainda, pega uma toalha de banho, encharca a toalha de banho de água e coloca assim numa... Na capiceira da cama. Eu já fiz isso. Isso. Aí, ela vai evaporando e vai umedecendo muito melhor o ambiente. Porque quando chega de manhã, a toalha tá sequinha. Vocês já fizeram isso? Ela evapora mais do que a bacia. A bacia, quando você chega de manhã, ela ainda tem água. A toalha, não. É, vamos lá. Quem tá perguntando aqui, a Carmen. É, doutor, por que que quando chega a primavera, eu fico realmente toda entupida, diz ela? Ah, pode ser que você tenha algum problema com pólen. A primavera tem muito pólen, tem muitas flores. Então, isso é, as plantas, então, geram muito essa situação. A gente chama de rinite ao pólen, rinite sazonal. Procure também um tratamento, provavelmente é um quadro alérgico. Dá certo. A nossa querida Angelita, pedindo beijo, beijo pra vocês, saúde aí, tá, meu amor? Aqui você trouxe comprimidos, o que que é isso? É, porque assim, a gente ouve muito no consultório, gente, olha, antibiótico não cura gripe. Ah, eu vou lá na farmácia pegar um antibiótico? De jeito nenhum. E anti-inflamatório? Pode até ajudar com orientação médica ou do farmacêutico. Mas antibiótico é só pra bactéria, a maioria dos quadros são virais. Antibiótico não cura gripe, não é pra tomar por conta própria, de jeito nenhum. Bom, antibiótico não se compra sem receita. Peraí que me deu tosse aqui. Mentira, compra sim! Nós estamos no Brasil, o Brasil devia seguir as leis. Você tá certa, mas cuidado, você aí que compra antibiótico sem receita, não faça isso. Você tá alimentando uma situação irregular, não é bom. Doutor, Lucinda, ela é aqui do interior de São Paulo. Ela tá dizendo o seguinte, tudo aquilo que as avós da gente, mãe, enfim, sempre fizeram conosco, quando não tínhamos nem dinheiro pra comprar remédio, muito menos pra ir médico, lógico. Então aquilo nada funcionava, mas funcionava, doutor. Lucinda, naquela época, realmente, se a gente fazia o que a gente podia, assim como daqui a 30 anos, a gente vai fazer coisas muito diferentes de hoje. Vamos se atualizar, siga a ciência, siga a medicina, é melhor. Não fica só com aqueles sentimentos emocionais. Vamos lá, vamos acompanhar a modernidade. Agora, tudo bem, tô lá, podre de gripe, né? Isso. Eu vou tentar uma ficha no posto de saúde. Isso. Eu vou conseguir ficha pra, sei lá, daqui não sei quantos dias. E o que que eu faço? Então, a primeira coisa que é importante a gente fazer em qualquer quadro respiratório, e eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, é o uso do soro fisiológico, que eu já coloquei spray pra todo mundo. Gente, isso aqui eu tô vendo que é a salvação da lavoura, hein? É isso mesmo, mas tem um lançamento novo, olha aqui, ó, inalador portátil. Olha aqui, ó, vamos ver se dá pra ver aqui? Dá, dá sim. Olha aqui, ó, inalador portátil, a pilha. Você pode comprar em farmácia, tem várias marcas, ok? E aí, olha que bacana que é, você põe o soro fisiológico e vai fazendo inalação. Ai, como é bom, né? É melhor do que aquele negócio de ficar fazendo aquele barulho. Gente, não faz barulho nenhum. Nenhum. Quanto custo o trem desse? Ah, eu acho que é um custo adequado pra prevenção de várias doenças respiratórias. Olha, adorei. É muito melhor, né? Eu acho que como prevenção eu vou comprar um. Vale a pena demais. Por quê? Porque especialmente no começo dos quadros respiratórios, umedece a via respiratória, evita com que a pessoa tenha aquela secreção grossa, e essa secreção grossa vai acumulando, irritando cada vez mais a via respiratória. É portátil, não tem barulho. Bebezinho pode fazer. Pode, inclusive, colocar remedinho aqui em cima. Doutor, preciso interromper. Volta em 30 segundos. Já, já, já. Já, já. Eu vou fazer mais um pouco. Não tem problema, eu vou falando aqui. Olha aqui, gente. Além da inalação, olha aqui. Muito bem, alô. Alba, um beijo pra você, minha linda. É, ela tá mandando beijo pra todos nós aqui. Ó, da onde? De Taguatinga, Tocantins. Taguatinga e Tocantins. Olha que legal. Olha. Ah, ela fala o seguinte. Oi. Que ela chega a ter fissura na pele. É isso mesmo. Nessa época do ano, de tanto que fica seca. O que que ela faz? Ah, tem que se hidratar com certeza. Beijo, Alba Lúcia. Presta atenção aqui. Ó, ó. Água é a melhor coisa que existe. Vamos beber água. 80% do nosso corpo é água. Hidrate toda a via respiratória, hidrate seu corpo, hidrate a pele. Por favor, tire. Atenção. O que será que tem que... Mulheres, cuidado, não vão cair aí em casa. Deixa eu tirar isso aqui da frente pra não atrapalhar. Ah, porque você cuida bem da sua casa, você cuida. Eu sei, mas cuidado porque... Ai, que dojo. Ali uma matéria ontem de que as baratas estão ficando mega resistentes aos inseticidas. É, e o cocô da barata. O que que faz com a gente? Faz um cocôzinho que os bichinhos adoram e os ácaros também. Então, ó, cuidado, muito cuidado, porque se você tiver barato ou rato em casa, isso pode piorar as crises respiratórias. Galera, vocês leram a matéria sobre as baratas? Você leu, doutor? Lê, sim. E elas estão mega resistentes. Lê, elas resistem à radioatividade. E a radioatividade, inclusive. É isso mesmo. Doutor Jamal, qual é o endereço eletrônico? Jamal.com.br. É só botar Jamal, ou tô rindo, você vai achar muita informação legal. Ele é ótimo, ele voltará. Obrigadão por hoje. Obrigado, sempre. Super beijo, meus amores. Amanhã tem doutor Lordello aqui comigo e também Vandinha, que vocês pediram. Beijo por hoje e um belo início de tarde aí pra todo mundo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho